Então, a gente vai falar de oscilações de maneira bem geral, de modo que a gente possa aplicar as ideias que vai desenvolver a qualquer sistema que tenha certas propriedades em comum. O que a gente chama de oscilações são movimentos que se repetem. Então, existem vários sistemas físicos em que a gente identifica que o sistema tem uma certa evolução e, a partir de certo ponto, ele começa a repetir o mesmo estado físico, a mesma evolução das variáveis que ele tinha em um certo momento atrás. Então, tem coisas bem óbvias, um balanço, uma pracinha de crianças, os ciclos de dia e noite, o batimento cardíaco e outras coisas que não são menos óbvias, como, por exemplo, o som, são todos exemplos de movimentos oscilatórios. Então, se a gente tem uma das variáveis desse sistema, que ela tem um certo valor em um certo instante de tempo, ele é oscilatório se um tempo à frente, vou chamar de T maiúsculo, essa variável assume o mesmo valor que ela tinha em um tempo anterior. Esse tempo que leva para completar um ciclo é o que a gente chama de período. Vamos falar um pouco mais sobre isso a seguir. Então, o que pode ser essa variável? Pode ser pressão, temperatura, posição, velocidade, pode ser várias dessas ao mesmo tempo. O que é importante é que o sistema tenha claramente um ciclo que se repete. Então, esse ciclo pode ser em termos de quaisquer das variáveis que descrevem o comportamento desse sistema. Os sistemas oscilatórios, em geral, eles têm algumas características em comum. Ele é um sistema que tem uma configuração estável, ele está em um equilíbrio estável. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? A gente tem uma bacia, certo? Uma bacia dessas de cozinha, e eu coloco dentro dessa bacia uma bolinha de gude. Então, eu perturbo essa bolinha. Empurro ela um pouquinho para o lado. Assim, vou exagerar aqui só para ficar mais claro o que eu estou falando, né? Vou exagerar. Eu levo para o lado, assim que eu levo ela para o lado, a força é peso. Vai produzir uma componente aqui que vai trazer ela de volta para o lugar. Quanto mais eu tirá-la do equilíbrio, maior vai ser a componente que está agindo no sentido de trazê-la para a posição de equilíbrio. Vou chamar assim, simbolicamente, X0. Se eu levo ela para o outro lado, da mesma forma, agora a componente da força peso vai agir aqui nesse sentido e vai tentar trazê-la de volta para cá. Na medida que ela vai chegando perto da posição de equilíbrio, essa componente da força peso vai ficando cada vez menor e no equilíbrio essa força é zero. Agora, se eu trouxe essa bolinha até aqui e largo ela, quando ela chegar aqui, embora a força vai ser zero, ela vai ter velocidade adquirida durante a queda. Então ela vai passar do ponto de equilíbrio e vai ir até o outro extremo. Daí a força vai surgir no sentido inverso, ela vai trazer ela para cá, ela vai vir para cá, vai passar aqui com certa velocidade, vai ir até o outro extremo. E assim, se não tiver dissipação de energia, vai ficar fazendo isso sucessivamente, ou seja, vai ficar oscilando. Então, o que vai acontecer com a posição dessa partícula? Eu poderia dizer que aqui é lado positivo, aqui é negativo. Então eu poderia dizer que ela faz isso, vai um pouco para o lado positivo, um pouco para o lado negativo, um pouco para o lado positivo, na medida que o tempo passa, a posição da partícula vai variando. O que é um equilíbrio instável? As vezes falando fica confuso se a pessoa está dizendo instável ou estável, né? Então, no espanhol, se diz inestável, que eu acho que é mais claro que você está dizendo não estável. Vamos pensar na mesma bacia virada, em cima de uma mesa. E eu coloco a mesma bolinha aqui. Ela está na posição de equilíbrio. Ela também pode ficar parada. Assim como a bolinha pode ficar parada aqui, estável, ela também pode ficar parada aqui, instável. Por que ela é instável? Porque assim que eu perturbo ela um pouco, a força peso, a mesma força peso de lá, vai ter uma componente aqui que vai agir no sentido de levá-la cada vez mais longe da posição de equilíbrio. E quanto mais longe ela está da posição de equilíbrio, maior ainda fica a força peso, a componente da força peso. Então, rapidamente, de novo a posição e o tempo, rapidamente ela vai fugir da posição de equilíbrio. Certo? Então, isso é um equilíbrio não estável, inestável. Certo? Isso não conduz a uma situação de oscilação. Aqui sim. Então, a ideia da oscilação é que sempre existe uma força restauradora associada. Por que ela tem esse nome? Porque justamente ela age sempre no sentido de trazer o sistema ao equilíbrio que ele tinha inicialmente. Então, qualquer um desses sistemas que a gente listou aqui, muitos outros, tem essa característica. Alguns não têm uma força restauradora no sentido de ser estritamente uma força, por exemplo, dia e noite. Mas tem um ciclo, por isso eu representei dessa forma, tem um ciclo gerado por uma rotação que vai gerar essa oscilação das características do sistema. Então, um dos sistemas mais simples que a gente pode estudar aqui, que tem oscilação, é chamado sistema massa-mola. em que a gente tem um anteparo, tem uma massa que está ligada à parede por uma mola. não tem atrito, não tem dissipação nenhuma. Essa massa é M e essa mola é caracterizada da seguinte forma. Vamos pensar, vamos falar um pouco sobre a mola especificamente. Imagina que eu suspendo a mola no teto, certo? E ela tem um pequeno anteparo aqui, né? Ela está sem nenhum peso, a gente não considera a massa dela mesmo, né? Então, ela está na posição de equilíbrio. Vou marcar aqui como sendo posição de equilíbrio, usar esse ponto aqui como referência, certo? Daí eu ponho uma moeda, ela vem até aqui. Vou exagerar nos desenhos para ficar mais claro. Eu ponho uma moeda, ela vem até aqui. Eu ponho duas moedas, ela vem até aqui. Bom, se com uma moeda ela se move A, com duas moedas ela se move 2A, com três moedas 3A e assim por diante, a gente pode descrever que o deslocamento... Bom, o que são as moedas? São a força. Aqui eu tinha uma força 1, então vou fazer a escala aqui de acordo com o desenho, né? Uma força correspondente ao peso de uma moeda A, duas, 2A, três, 3A. E aqui a F é a força peso da moeda. Então, se eu ponho um F, uma força qualquer que seja, qual unidade seja, ela vai até 1A. Se eu ponho 2F, ela vai 2A. Se eu ponho 3F, ela vai a 3A. ela tem um comportamento linear entre a força e o deslocamento. O quanto eu estou tirando ela do equilíbrio, certo? Então, a gente pode dizer que a força é proporcional, então vou botar uma constante vezes o deslocamento. força e deslocamento andam juntos. Se o deslocamento é zero, a força é zero. Ou de outra forma, se eu aplico uma força a zero, o deslocamento é zero. Se eu aplico uma certa força, eu tenho um certo deslocamento. Se eu dobro a força, eu dobro o deslocamento e assim por diante. Isso é chamada a lei de Hooke. Bom, um pequeno detalhe. Então, força e deslocamento, os dois são vetores, certo? Agora, uma coisa importante da mola. O equilíbrio é aqui, digamos, a posição de equilíbrio. Se eu desloco a mola para cá, ou seja, o meu X aumenta nesse sentido. Se eu desloco a mola para cá, a força aparece nesse sentido. justamente porque tem aquela característica de ser uma força restauradora, que é trazer o sistema de volta para equilíbrio. Se eu trago o sistema para cá, comprima a mola, ou seja, eu fui para X negativo, a força aparece nesse sentido. Então, se eu desloquei X positivo, força negativa. se eu desloquei e eu desloquei X negativo, força positiva. Então, existe, a gente costuma escrever um menos aqui, justamente porque a direção da força é contrária à direção do deslocamento. Certo? Então, bom, significa, bom, eu falar tudo isso significa que a mola, a mola que eu estou falando em qualquer dispositivo elástico, que inclusive poderia ser um dispositivo bidimensional, quer dizer, eu posso fazer um esforço na caneta e ela volta ao normal. Eu poderia pegar outro objeto plástico eu aplico uma força e ele volta. Provavelmente, esses deslocamentos que eu estou produzindo são proporcionais à força que eu estou aplicando. Então, nesses casos em que esses objetos obedecem à lei de Hooke, eles estão, digamos assim, no limite elástico. O que significa elasticidade? Significa justamente isso. tu distorcer o material e ele voltar, assim que eu removo a força, ele volta à situação inicial. Então, o fato de a gente estar falando de mola e massa não significa que a gente está pensando numa mola. A mola aqui está sendo usada para representar a elasticidade que todo material tem em alguma medida. então, aqui de novo eu faço isso. Eu estou procurando um material bidimensional para mostrar isso, mas todos os materiais têm essa característica em maior ou menor intensidade. eu solto e ele volta ao equilíbrio. Se eu exagerar na força, isso não acontece mais. Então, qualquer mola ou qualquer material tem o limite em que deixa de ser elástico. Quer dizer, quando eu apliquei uma força tão grande em que ele deixa de obedecer à lei de Hooke, quer dizer, ele se deforma permanentemente. Então, nos casos que a gente vai falar, a gente precisa garantir que a gente está trabalhando num regime que o material ainda é elástico. Vai chegar a um ponto aqui que isso vai se distorcer. Eu, eventualmente, posso até romper o material. Bom, daí a gente não está mais interessado porque, como vocês viram aqui com o arame, para pequenos deslocamentos ele volta, ó, mas para grandes deslocamentos ou grandes forças ele é deformado permanentemente. Tá? Bom, o que é o K? O K é chamado constante da mola. E se vocês observam as unidades, né, unidade do K, unidade de F, unidade de deslocamento, ou seja, newton por metro. Se eu tenho uma mola cuja especificação é 500 newtons por metro, isso significa que eu necessito de 500 newtons para tirar ela em um metro da sua posição de equilíbrio. Mesmo que isso não seja possível, né? Imagina, eu posso ter uma mola desse tamanho cuja constante é 500 newtons por metro. Mas eu não posso distender essa mola por um metro porque justamente eu vou romper a mola. Mas então significa 500 newtons para um metro, 50 newtons para 0.1 metro, né, quer dizer, 10 centímetros, 5 newtons para 0.01 metro, um centímetro e assim sucessivamente, né? Então a gente especifica a constante da mola em unidade do sistema internacional, mas a gente precisa pensar sempre se ela está obedecendo o regime elástico, se ela está funcionando no regime elástico ou se eu já estou numa amplitude que eu distorci a mola, acabei com ela, né? Que é o caso, nesse caso, a gente não nos interessa porque ela não vai mais se comportar como a gente gostaria, né? Como que a gente como que a gente descreve o movimento dessa mola, né? Então eu vou tentar colocar, fazer uma descrição para vocês, vou tentar convencer vocês de como é o comportamento dessa mola, a gente pode resolver isso exatamente, mas para fazer isso a gente precisaria de equações diferenciais e como vocês ainda não, nessa etapa provavelmente ainda não tem domínio sobre os métodos das equações diferenciais, a gente vai ter que induzir a solução e depois, no futuro, vocês certamente vão estudar o oscilador harmônico nas equações diferenciais. Eu estou repetindo o sistema aqui várias vezes, tá? só para a gente tentar entender o que acontece. Aqui está a posição de equilíbrio, é o mesmo sistema, digamos assim, várias imagens do mesmo sistema em instantes diferentes. Eu estou começando aqui em T igual a zero. O meu bloco estava inicialmente aqui em repouso ligado à mola. Eu trouxe ele até uma certa amplitude que eu vou chamar de A. Uma distância A da origem. A mola foi distendida, tá? Eu solto o objeto, vai surgir uma força nesse sentido, ele vai começar a acelerar, vai começar a adquirir velocidade. daqui a um certo instante de tempo, então, T passou um certo instante de tempo, ele vai passar pela origem. Então, o que eu estou medindo aqui em vermelho é a posição X dele e aqui a passagem do tempo. Então, daqui a um tempo ele vai passar pela origem, nesse ponto ele tem velocidade porque ele veio acelerando, mas agora ele não tem mais força porque a mola está justamente no ponto de equilíbrio. Se ela está no ponto de equilíbrio não tem mais força, mas como ele ainda tem velocidade, ele vai passar do ponto zero e vai ir até o extremo. Olha, a gente vai falar mais sobre isso depois, mas por conservação de energia, toda essa discussão que é sem atrito, se eu trouxe ele até A, por conservação de energia, ele vai até menos A no outro extremo. Então, ele vem até aqui, a mesma força que a mola fez para ir acelerando ele até o ponto zero, ela vai começar a fazer no sentido contrário, assim que ele passar daqui, a mola vai começar a ser comprimida. Então, vai surgir uma força no sentido contrário que vai começar a desacelerar ele até que ele para em menos A. E aqui, então, se passaram dois intervalos de tempo, que eu não sei quanto é ainda. E daí, o processo começa de novo, ele começa, aqui ele parou, mas logo ele começa a acelerar de novo, tem aceleração da velocidade, até que em certo instante ele passa de novo pela posição de equilíbrio. a mola está relaxada, na posição de equilíbrio, mas ele tem velocidade no outro sentido porque veio acelerando daqui até aqui, então ele vai passar do ponto, aqui se passaram três intervalos de tempo. E o processo vai até que ele chega de novo em A, com a mola toda distendida, então vai acontecer uma força de novo no mesmo sentido e começa a se repetir o ciclo. Então, eu vou desenhar aqui, mas daí o que está aqui é justamente repete e fica fazendo isso sucessivamente, oscilando para lá e para cá. Certo? Bom, se eu fosse, então imagina agora que eu vou botar aqui fazer em verde, vou botar aqui o eixo X e aqui é o meu T. Eu vou desenhar assim para ficar mais claro. eu tenho o zero, o A ou menos A. Zero no tempo, delta T, 2 delta T, ou 1, 3 delta T, 4 delta T. E em zero ele está em A, e em 1 ele está em 0, em 2 ele está em menos A, em 3 ele está em 0, em 4 ele está em A de novo. então, a gente imagina que ele foi fazendo esse circuito, e o que ele faz é um movimento desse tipo. Olha, aqui ele vai então em 5, em 5 delta T ele estaria em 0 de novo, e continuamente fazendo isso. Certo? Essa é a maneira da gente tentar induzir que tipo de comportamento esse sistema massa-mola tem. Como que a gente poderia escrever vou mostrar como é que se faz isso com equações diferenciais, né? Olha, eu tenho duas coisas para esse sistema, que com equações diferenciais a gente obtém uma resposta exata para qual é a função que descreve esse comportamento, mas vou tentar mostrar para vocês, talvez vocês não consigam entender tudo agora, talvez sim, mas não tem problema. A gente tem duas coisas, massa vezes aceleração deve valer sempre, e menos Kx tem que funcionar porque agora a gente tem uma mola que obedece a lei de Hooke. Então, a gente tem o objeto tem que obedecer a lei de Newton, o objeto em geral, isso sempre vale, certo? É a base da dinâmica e agora, no caso da mola, ele tem que obedecer a lei de Hooke. Então, a gente pode escrever massa, vou deixar de lado a notação vetorial, a gente está falando só em uma dimensão agora, né? Então, massa vezes aceleração, quem está produzindo a aceleração é a mola sendo distendida ou contraída. Bom, o que é a aceleração? Derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. essa equação diferencial, então, uma vez que eu conseguir resolver ela, ela vai me dizer como o x varia com o tempo, certo? Bom, se vocês resolverem essa equação diferencial, como que a gente resolve? a gente faz uma solução tentativa, né? Por exemplo, a RT, vocês vão ver que o R é proporcional à unidade imaginária, né? Então, uma exponencial complexa são o que? Funções harmônicas. O que que são funções harmônicas? Seno e cosseno, por exemplo, né? As básicas. Que é o que eu tentei mostrar aqui, mas de maneira muito ilustrativa, né? Que esse comportamento aqui do do bloco obedece mais ou menos o comportamento de uma função harmônica. Claro que não precisava ser assim, né? O que que me impede de achar que ele vem numa reta, vem numa reta, vem numa reta, faz uma outra função? Bom, porque na medida que ele vai chegando aqui, a força vai ficando mais intensa e daí ele vai freando até que ele lentamente começa a acelerar de novo e assim por diante. Mas de toda forma, a maneira precisa de ver que isso realmente são funções harmônicas, seno e cosseno, é resolvendo a equação diferencial, tá? Então, mesmo que vocês não consigam ainda fazer isso por conta própria, eu achei importante colocar aqui só para vocês já irem pensando de onde que saem essas coisas, né? Não é simplesmente do desenho, mas é de uma análise algébrica que a gente consegue fazer. Bom, então, algumas propriedades do sistema oscilatório que são importantes. vou desenhar ele aqui de novo, o mesmo que a gente estava falando, né? Eu vou desenhar ele de maneira genérica, né? Então, e sucessivamente, ele vinha fazendo isso e vai continuar fazendo isso. isso aqui é uma das variáveis, por exemplo, a posição ao longo do tempo, aqui é o tempo. Existem algumas quantidades que são muito importantes, por exemplo, onde é que está o ciclo? Onde que as coisas começam a se repetir? Olha, ele saiu daqui de x a, certo? e veio até menos a e voltou até a. Então, aonde que ele voltou exatamente a mesma situação inicial? Aqui. Então, esse intervalo de tempo é o que a gente chama de período. Costuma simbolizar por T maiúsculo, é o período. Nota que eu podia pegar quaisquer outros pontos, olha, quando que ele passa por zero? Passou por zero aqui. Ah, aqui passou por zero também, mas olha, aqui ele estava voltando, aqui ele está indo, porque voltando de a para menos a e aqui ele está indo, de menos a para a. Então, vai se repetir de novo aqui. É o mesmo período. Eu também poderia pegar de menos a. Saiu de menos a, quando que ele volta a menos a? Todos são o mesmo período. Se o meu desenho estivesse bem feito em escala, todos esses T são o mesmo período. Então, o período é o tempo necessário ou o intervalo de tempo para completar um ciclo completo. Certo? Exemplos, né? Então, o T medido em segundos na unidade de tempo. Por exemplo, dia, noite, né? Ou o dia, qual é o período? 24 horas. 86.400 segundos. Certo? batimento cardíaco. Por exemplo, o meu coração bate 60 vezes por segundo. Certo? Quantos segundos demora cada batimento? O inverso. Então, o período do meu batimento cardíaco, nesse caso, é 1 sobre 60. Falando nisso, tem uma outra quantidade associada com o período que é muito importante, que é a frequência. Frequência. Que é o inverso da interpretação do período? É o número de ciclos. Desculpa, aqui tem um erro, né? Não é por segundo, é por minuto, né? Imagina. 60 vezes por segundo seria um batimento muito acelerado, né? Então, 60 vezes por minuto é uma vez por segundo, né? Certo? Se em um minuto ele bate 60 vezes, quantos segundos tem? Então, 60 vezes em 60 segundos é uma vez por segundo. Certo? Ou demora um segundo para bater cada vez. Tá? Bom, voltando à frequência, o número de ciclos por unidade de tempo. então a gente costuma escrever F que é justamente o inverso do período. A unidade da frequência é o inverso de segundo que a gente chama de hertz. Então, quando a gente está falando do período a gente está dizendo assim, olha, vamos voltar ao batimento cardíaco, né? Tá? Um atleta. Ele está 120 batimentos por minuto. então tem 120 ciclos, né? Por minuto. Um minuto, 120 por minuto. Aqui ciclos, né? Ciclos não tem unidades, né? Então, é 120 por minuto que significa 120 a cada 60 segundos. Ou seja, dois ciclos por segundo. Por segundo. Então, se cada segundo, se em um segundo cabem dois ciclos, cada ciclo tem meio segundo. Então, são interpretações complementares. Eu diria, o período é meio segundo. Por quê? Porque é o tempo que leva para completar um ciclo. Qual é a frequência? o inverso? Dois por segundo ou dois hertz. Então, quando a gente tem vários outros fenômenos oscilatórios, né? Que usam a frequência para especificar quantos ciclos estão acontecendo em cada unidade de tempo. Por exemplo, a nossa rede elétrica ela funciona com uma frequência de 60 hertz. Ela é corrente alternada. Significa que nos terminais da tomada doméstica lá, a tensão nos terminais da tomada está variando continuamente a uma taxa de que acontecem 60 ciclos por segundo. Então, a tensão vai ao positivo e negativo 60 vezes por segundo. Qual é o período? Quanto tempo demora para ir de um máximo ao outro? 1 sobre 60 segundos. quando a gente fala do som por exemplo especifica que uma fonte sonora por exemplo a tecla central do piano usada para afinar ou que é padrão de afinação para vários instrumentos é um lá que é 440 hertz. então significa que um objeto produzindo o som vibra 440 vezes por segundo. A gente consegue escutar a gente vai falar bastante disso no próximo capítulo mas a gente consegue escutar coisas que oscilam de 20 hertz a 20 mil hertz que é a faixa audível do do som bom então como que a gente poderia representar essa variação harmônica por causa disso tudo que eu falei esse tipo de oscilador que tem esse comportamento que é descrito por funções harmônicas é chamado de oscilador harmônico e esse movimento que ele faz é chamado de movimento harmônico simples né mhs de forma reduzida bom como que a posição varia com o tempo vamos falar um pouco sobre os senos e cossenos que eu acho que vai deixar mais claro o que a gente está pensando o cosseno e o seno como vocês lembram a gente falou isso em uma das primeiras aulas da física da física 1 eu posso botar o link depois para vocês lembrarem mas o cosseno vou usar uma outra variável z aqui para não confundir com x e t mas ele tem um período natural de 2pi o que significa isso bom quando ele é zero quando o argumento aqui é zero ele vale 1 e quando que ele vai voltar a ser 1 de novo quando for 2pi e daí depois ele continua então pi sobre 2 é zero pi é menos 1 3pi sobre 2 é zero de novo 2pi é 1 de novo então o período natural dele é 2pi tá bom se eu multiplico esse cosseno por 2 vou fazer em outra cor aqui se eu multiplico por 2 o que que acontece bom onde era 1 vira 2 onde era menos 1 vira menos 2 e assim em todas as etapas mas ele onde era zero continua zero onde era zero onde era menos 2 ele continua tendo o mesmo comportamento só que amplificado ele cresceu ele tava aqui e veio pra cá foi amplificado isso é chamada amplitude né então se eu multiplico ele por A eu modifico a amplitude que normalmente é 1 tá aqui escondido né então agora ele virou um cosseno que vai de menos A a A bom se eu da mesma forma se eu multiplico ele se eu multiplico o argumento desse cosseno desse cosseno por 2 agora a gente vai ter que pensar um pouco vamos pensar como é que era aqui zero pi sobre 2 né o z quanto que é o z pi 3 pi 3 pi sobre 2 e agora aqui eu botei t mas é z que eu tô usando 3 pi sobre 2 2 pi aqui era 1 0 menos 1 0 1 certo agora vamos fazer o mesmo raciocínio vamos fazer o mesmo raciocínio prazer zero pi sobre 2 pi 3 pi sobre 2 2 pi bom agora a gente tem que considerar o que que vai ser 2 z porque é isso que o cosseno tá tá enxergando então 2 vezes 0 zero pi 2 pi 3 pi 4 pi e o que que vai ser cosseno de 2 z 1 pi menos 1 2 pi 1 3 pi é o mesmo pi menos 1 então o que aconteceu é o seguinte inicialmente ele era assim isso é cosseno de z e agora pelo fato de eu ter multiplicado ele por 2 olha em pi em pi sobre 2 desculpa quando z for pi sobre 2 ele já vai ser menos 1 em pi em pi ele vai ser 1 já em 3 pi sobre 2 ele vai ser menos 1 de novo então o que aconteceu com ele foi isso certo? esse laranja é cosseno de 2 z então eu mudei a frequência quer dizer no mesmo intervalo agora antes cabia um ciclo agora cabe em dois ciclos nota que o período foi reduzido a metade t original agora esse aqui é o outro sobre 2 o t original dividido por 2 a frequência foi multiplicada por 2 então a gente escreve agora amplitude vezes o cosseno vezes a frequência bom vou botar vou botar a frequência assim vezes a variável certo? bom então mas sempre tem pi envolvido pi 2 pi 3 pi quer dizer isso não é muito muito conveniente porque eu gostaria de medir as coisas em tempo e por que que o cosseno e o seno e essas outras funções harmônicas sempre tem o pi envolvido bom porque elas foram desenvolvidas para trabalhar na circunferência e então a circunferência 0 pi sobre 2 pi 3 pi sobre 2 2 pi então o cosseno e o seno foram desenvolvidos para isso como que eu faria tá mas vamos esquecer um pouco a frequência e a amplitude eu gostaria de ter um cosseno que saísse daqui e fizesse isso tivesse um ciclo que fosse 1 né aqui 1 menos 1 que ele completasse o ciclo em 1 não em 2 pi porque eu não quero embutir o pi o tempo inteiro o que que eu tenho que fazer bom o zero é fácil quando z for zero cosseno de zero é zero mas quando que ele vai me resultar em 1 de novo quando o argumento quando esse f vezes z for 2 pi o cosseno vai ser 1 o cosseno de 2 pi de 2 pi 2 pi vezes 1 vai ser 1 que era o que eu queria vamos ver o resto quando z então se aqui é 1 aqui é 1 quando z for 1 meio cosseno de 2 pi que é pi né que é menos 1 deu certo menos 1 então dessa forma vocês vão notar bom então como que eu modifico como que eu modifico a frequência bom a frequência vai continuar sendo modificada quando eu multiplico a minha variável por algum número só que essa variável vai sempre aparecer com o 2 pi na frente dela porque o 2 pi é justamente para mim pensar olha quanto que completa o ciclo quando o t for 1 certo então a isso se chama frequência angular então frequência angular que é definida como 1 ômega 2 pi f quais são as unidades da frequência olha a frequência natural é por segundo o que que eu estou multiplicando aqui um radiano então radianos por segundo lembrem lembrem que o radiano não é uma unidade em si mas ele está ali só para indicar que você está medindo um ângulo como que a gente interpreta isso se a gente diz assim 2 hertz significa 2 ciclos por segundo multiplico por 2 pi 4 pi radianos por segundo isso aqui seria meu f isso aqui meu ômega o que significa 4 pi radianos por segundo o que é 4 pi radianos é duas voltas completas 1 2 4 pi então isso aqui significa duas voltas por segundo é os mesmos dois ciclos só que eu estou colocando isso numa nomenclatura de ângulo por quê? porque a infeliz das funções harmônicas que eu tenho são definidas para trabalhar com ângulo eu poderia historicamente poderiam ter definido um cosseno vou escrever espelhado sei lá cosseno um cosseno estranho que fosse preparado para que o período dele fosse 1 mas não é assim o cosseno que a gente tem não é assim porque ele é definido em termos do círculo trigonométrico então ele tem o período de 2 pi por isso que eu preciso colocar esse 2 pi aqui sempre para converter isso num ângulo porque o cosseno é preparado é definido para trabalhar com ângulos então finalmente agora voltando para a minha descrição né como que eu faço um sistema que vai vai sair de A e vai começar a se repetir em T certo? aqui passou um período então aqui passou meio período ele está em A e menos A isso aqui é a minha posição ao longo do tempo aqui é o tempo bom o que que tem que ser o então a minha posição vai ser uma coisa desse tipo o cosseno sai de 1 como eu faço ele até A multiplico ele assim vezes cosseno agora aqui a minha variável independente é o tempo certo? bom quando que ele vai voltar aqui aqui a A quando o argumento for 2π 2π de quanto? olha 2π lembram que a minha a minha Z era 1 quando que isso aqui vai ser 1? quando T for igual a T então eu poderia escrever assim olha o que que isso aqui está me dizendo T grande é uma constante depende lá do sistema de como ele foi construído e o T pequeno é a minha variável independente aqui é a minha variável dependente o resto são todos constantes isso aqui está me dizendo quanto já passou do ciclo vou dar um exemplo concreto imagina que T é 10 segundos quando passou T 2 segundos o que que é isso sobre isso 2 sobre 10 1 quinto passou 1 quinto do ciclo quando T for 20 segundos T sobre T 20 sobre 10 2 passaram-se 2 ciclos então o que me interessa na verdade não é nem o T pequeno nem o T grande mas uma combinação dos dois que é quanto que já passou do tempo em comparação com o período do sistema ou seja qual é a parcela de ciclos que já passou essa parcela de ciclos eu multiplico por 2 para virar um ângulo então eu vou dizer olha passaram-se dois ciclos multiplico por 2 pi 4 pi quer dizer passaram-se duas voltas 4 pi radianos ou passou-se 2 segundos passou um quinto de ciclo então 2 pi sobre 5 quer dizer é o equivalente em ângulo de quanto passou o ciclo e agora então eu tenho uma descrição do meu sistema vocês também vão ver isso escrito assim como a frequência angular é isso então naturalmente é isso porque f é um sobre t então muitas vezes a cos de ômega t então se eu sei se eu pego um sistema massa mola sei qual é a amplitude dele olha ele vai 3 metros ou 3 centímetros para um lado 3 centímetros para o outro eu sei quanto é o A eu meço quanto tempo ele leva para ir e voltar a mesma posição eu tenho o período coloco o período aqui tenho uma equação ou transformo em frequência angular então tem uma equação que me descreve o comportamento do sistema imagina que isso aqui que esse sistema que eu falei tem 5 centímetros de amplitude então a equação que poderia que descreveria esse sistema seria então t é igual 10 então ômega 2π sobre 10 que é igual π sobre 5 então esse meu sistema seria descrito assim olha 5 centímetros 0.05 tá as vezes a gente escreve assim para ficar claro com a unidade que está escrevendo tá vezes cosseno de π sobre 5 de π sobre 5 t olha então se vocês fizerem um gráfico dessa função vocês vão ver que ela se repete exatamente em 10 segundos e que ela tem uma amplitude de 0.05 tô colocando em metros né desculpa aqui é metros né porque se é 0.05 é metros então nota e o t tá em segundos quando que esse cosseno aqui vai ser 0 quando esse argumento tem que ser π sobre 2 porque é o primeiro 0 do cosseno quando que vai ser π sobre 2 quando t for 5 π sobre 2 desculpa quando t for 10 é não vamos fazer π sobre 5 t tem que ser igual π sobre 2 tá então 5 2,5 tá certo 2π sobre 10 π sobre 5 então aqui é 10 aqui é 5 aqui é 5 ponto dividido por 2 2,5 que é exatamente o que a gente esperava tá então dependendo das características do sistema a gente vai ajustar o a e o ômega a gente ajustando o a a gente modifica a função nesse sentido a gente ajustando o ômega a gente modifica a função nesse sentido quer dizer faz caber mais ou menos ciclos no mesmo intervalo no mesmo intervalo de tempo a gente ainda poderia colocar uma fase aqui né somar aqui dentro que seria deslocar ela num sentido ou no outro né isso não é tão importante agora então eu vou deixar de lado pra não ficar muito confuso tá a seguir a gente discute então em detalhes o que que é cada uma dessas partes e quais as implicações que isso tem na velocidade na aceleração e assim por diante tá bom